Ah, aquela sentadinha malvada, tá ligado? Sentada gostosa A gente dá certo Você não me cobra, eu não cobro você O combinado é só pegar, não se envolver A gente curte esse amor de rua Primeiro a gente se usa, depois cada um na sua Tu tá ligada no que vai acontecer Começa no carro só pra aquecer Nós dois embaçando um vidro, fumei Nunca teve nosso rolê Dá o véio! Dá a remoada pra minha casa A cara é de santa, mas senta né, moça? Dá a remoada pra minha casa Recada, senta, senta, sentada Malvada, vai! Dá a remoada pra minha casa A cara é de santa, mas sentada é uma safada Dá a remoada pra minha casa Recada, senta, senta, sentada Malvada, vai! Faz barulho pro camisa dele! MC Daniel! A gente dá certo, você não me cobra, eu não cobro você O combinado é só pegar, não se envolver A gente curte esse amor de rua Primeiro a gente se usa Depois cada um na sua Tu tá ligada no que vai acontecer Começa no carro só pra aquecer Nós dois embaçando um vidro, fumei Nunca teve nosso rolê Tira a mão, tira a mão! Dá a remoada pra minha casa A cara é de santa, mas senta né, moça? Dá a remoada pra minha casa É cada senta, senta, sentada Malvada, vai! Dá a remoada pra minha casa A cara é de santa, mas senta né, moça Dá a remoada pra minha casa A cara é de santa, senta, sentada Malvada, vai! Faz barulho pro camisa dele! MC Daniel! Falta o camisa 10, te amo! … … … Obrigado.